Boa noite a todos. Estamos começando o primeiro tempo da nossa vigésima quarta aula e nós hoje vamos falar do present perfect, que é um tempo verbal em inglês que não existe no português. Então, nós vamos ter bastante cuidado porque 10 entre 10 brasileiros têm um problema com esse tempo verbal. Por quê? Apesar do nome dele ser present perfect, ele trata mais de ações que aconteceram no passado. Ok? Cristina, quero confirmar se você está me ouvindo. Guilherme, por favor, são só dois alunos. Sim, Flávio. Ok, beleza. Então, vamos começar. Conforme eu disse, é um tempo verbal que não existe no português e que a gente vai ter que ter alguma atenção. Ele tem algumas regras que nós vamos apresentar aqui, mas a ideia, como sempre, não é que vocês decorem essas regras, é que vocês entendam como é formada a estrutura e quando vocês virem essas estruturas dentro da frase, vocês já vão ver de cara que é um verbo no present perfect, certo? Para começar, ele não é um verbo só, ele se apresenta em dois verbos. Vamos entender, vamos iniciar a aula para a gente poder entender como é a estrutura. Essa aula é 100% em inglês, tá? Ela não tem nada de português. O português vai ter só minha voz, mas toda apresentação é em inglês. Nesta aula, nós vamos falar sobre o presente perfect. Então, nesta aula, viu, Cristina? Nesta aula, nesta aula, tá? É... Só um minuto, por favor. Certo. Nesta aula, nós iremos falar sobre o presente perfeito, tá? Que é o presente perfect tense. O presente perfect tense. Qual que é a estrutura? Como é que funciona esse verbo no inglês? A primeira coisa é o subject. O que é subject no inglês? Subject é o sujeito, né? Da frase. Quais são os sujeitos que nós conhecemos? Primeiro em inglês. São os pronômios, né? I, you, he, she, it. Ok? We, you, they. Então, é um sujeito desses, pode ser o I, né? Qualquer um desses, pode ser Maria, pode ser Cristina, pode ser Guilherme. Com o verbo have no presente e mais o past participle. Vocês lembram, né? Então, numa frase afirmativa, eu vou usar o I, have e mais um verbo past participle. Past participle é aquela terceira coluna onde os verbos ficam. Se o verbo é regular, vai terminar em ed, né? É o participio, né? Se o verbo é irregular, não tem padrão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Na negativa, você usa o sujeito, subject, mais o have not. Aqui tá o has por quê? Porque o has é quando você vai usar a terceira. O she, it, né? É, a terceira pessoa, né? O he, o she, it, tá? Por isso, entendeu, Cristina? Quando eu falo que é o have no presente, o have, ele tem duas formas, né? I have, you have. He has, she has, it has. You have, we have, they have. Então, esse has aqui nada mais nada menos do que o verbo have no, na terceira pessoa do singular. Ok? E aqui é o mesmo caso, né? Sujeito, have not, né? Para a terceira pessoa do singular, has not. E mais o past participle. Aqui são as formas contrárias. Ao invés de have not, pode ser haven't. E has not, pode ser hasn't. Quando a frase é interrogativa, question, né? Nós vamos fazer a inversão, né? Nós colocamos o have, has. Nós não invertemos quando nós colocamos o sujeito, né? I am, am, I. Nesse caso, é a mesma coisa. I have. Have, I. Ok? Fazemos a inversão. E mantemos a estrutura do past participle. Certo? Então, está aqui a estrutura. Subject. Have, has. Ah, aqui nós já temos a opção também de contrair. Ao invés de usar I have. I have. Eu vou usar I've. I, a próxima. É a mesma coisa do I have, tá, gente? A mesma coisa. Só que eu não falo, né? Eu posso falar I have ou I've. Certo? E se for na terceira pessoa, ao invés de eu colocar I have. Que é a terceira pessoa, né, Cristina? I have. Vou deixar o microfone de seus abertos, gente. Às vezes fica mais fácil. I have. E se eu for usar contraído, eu vou usar I have. Que também confunde com I have. I have. I have. Exatamente. Esse aqui é o detalhe. Só que aqui não é o RIS. Aqui é o RIS. Como que eu vou saber? Quando você estiver vendo a frase e quando você vir que depois disso aqui, do RIS, tiver um verbo no particípio, você vai notar logo que é o RIS. Ok? E a... É o RIS. É presente, né? É presente. Seria no presente. É, exatamente. Esse aqui é o detalhe, tá? Vamos lá. Vocês... Eu já apresentei pra vocês, mas vou mostrar de novo. Isso aqui é apenas demonstrativo. Como que os verbos funcionam, são apresentados no inglês? Eles são apresentados de uma forma base, né? Que é o nome do verbo, né? To be, to have, to do, to begin, to buy, to cut. Estão todos aí, né? To love, to study. Certinho? No passado. A segunda coluna é o passado, né? No caso do verbo to be, no passado tem duas formas. O was e o er. Nós já falamos isso. O verbo to have, no passado, ele tem a forma had. E por coincidência... Aliás, não vamos? Vamos primeiro o to be. O to be, no presente, é o único verbo que não mantém a forma base, né? Que é I am, you are, he is, she is. No passado é I was, you were. E no participio, been. Então, eu sou ou eu estou, eu era ou eu estava, ou eu tenho sido, ou eu tenho estado, ok? Been, que é o participio. Certo? O verbo have, ele tem o passado dele, é idêntico ao participio. É um verbo irregular que é idêntico. Aqui não é idêntico, aqui é idêntico. O verbo to do, vocês já conhecem. O passado é did, e o participio é done. O verbo begin, que é começar. O passado é begun, e o participio é begun. Então, é begin, começar. Begun, comecei. E begun, begun, começado. O verbo to buy, que é comprar, né? Por coincidência, o passado é igual ao participio. Quando o verbo é irregular, gente, pode acontecer das três formas ser diferente. Presente, passado e participio. Pode acontecer do presente, passado e participio ser diferente. Pode acontecer de presente, de um jeito, participio e passado do mesmo jeito. Pode acontecer de ser de um jeito presente, buy, but, but, que é o nosso verbo comprar, tá? E pode acontecer de ser todos iguais, cut, cut, cut. O que é que significa cut, Cristina? É cortar, tá? Cortar. É o nosso famoso verbo cortar. Flávio, como é que eu vou saber se está no presente, no passado ou no participio? Não tem jeito, só dentro de um contexto que você vai ver. É o contexto, exato. Só o contexto, não tem jeito, né? Se você colocar só cut, ele pode ser corto, cortei, cortava, cortou. Não dá pra saber. Corta, certo? Só vai saber. No futuro dá, porque no futuro vai ter que vir com will antes, né? Aí você sabe. Aí will cut, aí eu cortarei, tá? Ask, que é perguntar ou questionar, né? Aqui já é um verbo regular. Por que que é regular, Flávio? Porque ele termina com ed. E o verbo regular terminado em ed, sempre, sempre, o passado vai ser igual ao participio. Sempre. É uma coisa. Verbo love é um verbo regular, né? Termina com ed. O passado sempre igual ao participio. Estudar. Passado. Participio. Então, os verbos regulares, o passado vai ser sempre igual ao participio. Então, é, eu pergunto, eu perguntei, eu tenho perguntado. Eu amo, eu amei, eu tenho amado, né? Amado, né? Eu estudei, eu estudo, eu estudei, eu tenho estudado. Isso aqui é só pra vocês entenderem. Por que? Pra estudar o present perfect, toda vez que a gente for tratar do present perfect, ele vai ter que ter um sujeito, vai ter que ter o verbo have, o has, que é o verbo have no presente, né? E vai ter uma dessas, dessas formas aqui, ó. Participio. Isso é obrigatório. Na frente vocês vão ver direitinho. Uma coisa interessante nas sentenças no verbo do present perfect, é que o present perfect é um tempo verbal que ele não dá ênfase ao tempo, ele dá ênfase à ação. O que é que é isso, Flávio? Ele não preocupa quando a ação aconteceu. Ele trata que a ação aconteceu. I have studied for the exam. Eu tenho estudado para o exame. A tradução ao pé da letra, certo? Quando que eu estudei? Não sei, não importa. Ele não trata de um passado específico. Ele trata de um passado que você estudou. Eu tenho estudado, ou você pode até traduzir. Eu estudei para o exame. É a tradução mais próxima aqui da realidade. Nós não temos que preocupar muito com a tradução. Nós temos que preocupar no entendimento. I have studied for the exam. You have bought a new computer. You have bought. O que é que é bot, gente? Nós vimos aqui, bot é o verbo, é o passado de comprar, né? Mas só que aqui não é comprou. Comprado. Então, eu tenho comprado um computador novo. É a tradução ao pé da letra. Mas a gente não usa a tradução ao pé da letra. Então, você vai fazer a adaptação à nossa tradução. Eu comprei um computador. É uma ação que aconteceu no passado. E eu tenho computador ainda, né? Ela faz uma menção ao passado. E dando uma noção do presente. Porque você tem o computador. Você comprou e tem o computador ainda. É ou não é? Então, assim, você tem o computador. Comprou, tem o computador. Um novo computador. É, um novo computador. He has... Por que tal has? É porque é o verbo to have no presente. E as três... A terceira pessoa. A terceira pessoa, nós usamos o... He has eaten my chocolate. Eaten é o particípio do verbo eat. Eat. O que é eat, Cristina? Comer. Certo? Ela tem comido meu chocolate. Ou ela comeu meu chocolate. A tradução é essa. Então, o que importa nesse caso é isso aqui. Você tem que ter a estrutura do have. E o particípio. Sempre vai ter. Se tiver isso aqui, nós estamos falando do presente. Quando que ela comeu meu chocolate? Não importa. Ela comeu meu chocolate. É o que eu quero dizer. Quando é outra história. Não importa. Eu quero dizer que ela comeu o chocolate. She has written an email. Ela written. É o particípio do verbo write. 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 Acho que é assim que escreve, né? Nem sei. Write. Wrote. Aquela relação, Cristina. Se não ler aquela relação algumas vezes, vai ficar difícil, tá? Write, wrote, written. Que é o passado, né? Eu escrevo. Eu escrevi. Eu tenho escrito. Então, ela tem escrito um e-mail. Ou ela escreveu um e-mail. Essa combinação aqui dá um sintoma de passado sem informar quando. It has been cold this month. Vocês sabem que o it é um sujeito indeterminado no inglês, né? Ele não determina quem. Então, tem feito calor. Não. Frio nesse mês. Frio. Entendeu, Cristina? It has been. A lógica é essa do verbo have. Have been. Cold this month. Então, esteve frio esse mês. Esteve. É o passado. Has been. Esteve. Ou tem estado. Aqui nós podemos dizer que tem estado frio esse mês. Alguma coisa mais ou menos assim. We have won. Won. Won é o participio do verbo win. Certo? O que significa o verbo win? Ganhar, né? Vencer. Ganhar. Vencer, ganhar. Alguma coisa assim. Vencer ou ganhar. He have. Então, ele ganhou o campeonato. Aliás, desculpa. Nós ganhamos, né? Ou temos ganhado, né? Ganhado o campeonato. You have tried. Learn a lot. Tried é o participio do verbo to try. To try, o que é? Tentar, né? Tentar. Tentar. É um verbo regular por quê? Porque termina em é de. Se é um verbo regular, então, o passado é igual participio. Então, ele esteve tentando, né? Ou ele esteve tentando aprender. Ele tentou muito, né? Ele tentou muito aprender. Ele tentou muito. A lot. Ele tentou muito para aprender. Nesse caso aqui, a estrutura é usada dessa forma. They have forgotten my birthday. Eles have forgotten. Forgot. Forgot é o participio do verbo forgive. Forgive é esquecer, né? Forgive. Forgave, forgotten. É esquecer. Eles esqueceram ou têm esquecido meu aniversário. A tradução pé da letra é essa, mas a melhor tradução é eles esqueceram meu aniversário. Certo? Certo. Aqui nós temos as contrações, que eu já falei sobre elas lá, mas aqui você vai ficar claramente para você. I have, I've. You have, you've. He has, he has, she has, she's. It has, it's. We have, we've. You have, you've. They have, they've. Aqui já mais alguns exemplos. I've spent all my money. Eu, spent, Cristina, é o verbo gastar. Gastar, né? Dispender, né? Gastei. Eu gastei, eu gastei todo meu dinheiro. I have. Eu tenho gastado, né? Spent. O verbo é spend, spent, spent. A terceira, né? A terceira coluna, que é o participio. You, you've worn that dress before. Worn é o participio do verbo wear. 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 Acho que é assim que escreve. Wear. Wear é o nosso famoso verbo vestir, né? O participio wear or worn. Worn é o participio do verbo. Então, você tem vestido esse vestido antes, né? Essa roupa, né? Então, você vestiu essa roupa antes. Slept. Slept é o participio do verbo to sleep. Sleep é dormir. Dormir. Então, ele dormiu toda manhã. She's lost her purse. Ela. Perdeu, né? É o parceiro do verbo... Deu branco aqui. É lost, 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 né? É lost, não altera, não. Lost, lost, lost. Então, ela perdeu sua... Mouça. It's fallen off the wall. O muro caiu, né? Certo? It's fallen off the wall. Eu não sei se tem a tradução melhor aqui. Você acha a tradução melhor pra isso aqui? O muro caiu? Isso mesmo? Fallen, eu não conheço. Ah, claro. Tá, tudo bem. Deixa eu achar uma tradução melhor pra isso aqui. Só um minutinho. It's fallen off the wall. É isso mesmo. A parede caiu, tá? Caiu a parede. O muro, né? Aí, no caso, você pode entender como muro ou parede. A parede caiu. Certo? Como não é uma pessoa, é um objeto, a gente usa o it's. É o sujeito oculto, né? Falling off the wall. Caiu. Nós escolhemos você para esse trabalho, para o trabalho. Chosen é o particípio do verbo escolher, né? Chose, chose, chosen. We've chosen you for the job. Nós escolhemos você para esse trabalho, para o trabalho. We've, we have chosen. Nós temos escolhido você para o trabalho. We've, we've begun to annoy me. Annoi é incomodar, né? É perturbar, né? É uma coisa assim, né? É chatear. Ele, ou vocês, ou você, né? Ou vocês. Aqui, no caso, é no plural, né? Então, vocês começaram. Have begun. You have begun to annoy me. Vocês começaram a me incomodar, me perturbar. É alguma coisa assim, incomodada. They've drunk too much. Eles beberam muito. Drunk é o particípio do verbo drink. Drink. Drink, né? Drink é o presente. Drunk é o passado. E o drunk é o particípio. Então, eles têm bebido muito. Ou eles beberam muito. A tradução aqui, você vai escolher melhor. Ok? Entendeu a lógica das contrações, Cristina, aqui? Entendi. Entendeu? Então, em vez de você... Eles não vão falar, I have spent all the money. Eles vão dizer, I've spent all the money. You've learned. He's slept the money. She's lost her money. Então, se você olhar aqui, ó. She's, que é o famoso she is, né? Pode ser. Ela é, né? Mas aqui, quando você vê aqui, x pode significar ela é. Mas aqui, nesse caso, como nós temos um verbo aqui no particípio, né? Naquela terceira coluna, você vai ver de cara que não é is aqui. É has. She has. She has lost. Então, ela perdeu. Ok? Essa lição, Cristina, realmente é uma lição avançada também, tá? Mas a apresentação, ela não é muito grande. A gente vai tentar ser o mais didático possível, mas não vai ser com uma lição só que vai aprender, não. Se isso aqui, se não voltarem nesse material aqui, dificilmente vai conhecer. Mas o que eu mais, assim, acho mais importante é que você saiba identificar. Se tem um sujeito, se tem um sujeito aqui, se tem o verbo have, e se tem um particípio, que tudo aqui é particípio, aquela terceira coluna, né? Se você pegar lá, você vai achar todos esses verbos lá. Aquele relatório que eu mandei com cento e tantos verbos lá, vai ter noventa por cento deles vão estar lá. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que agora nós estamos tratando de sentenças negativas. I haven't studied for the exam. Eu não estudei para o exame. Sujeito, ou have not, né? No caso, have not, nós estamos usando aqui como contraído já, né? Porque eles não falam have not. Eles usam sempre have, haven't, ou hasn't, ok? Hasn't, por quê? Has not. Eles só vão usar I have not quando eles quiserem dar uma ênfase maior. I have not studied. Então, eu não estudei para a prova. Certo? Quando você quer dar ênfase. Mas, se você quer dizer que não estudou, você vai, I haven't studied for the exam. Eu não estudei para a prova. You haven't bought a new computer. Você não comprou um computador novo. He hasn't eaten my chocolate. Ela não comeu meu chocolate. She hasn't written an e-mail. Ela não escreveu o e-mail. She hasn't been the cold. It hasn't called the months. Não fez frio. Não ficou frio esse mês, né? Não teve estado frio esse mês. É a tradução ao pé da letra. He haven't won the chip. Ele não ganhou o campeonato. He haven't won. You haven't tried. Ele não tentou. Ele não tentou muito. Ele não tentou muito para aprender. Ele não se esforçou para aprender. I haven't forgotten. Eles não esqueceram do meu aniversário. Haven't not forgotten. Aqui já é perguntando. Perguntando eu coloco o have em primeiro plano. O sujeito em segundo plano. E o participo na mesma posição. Eu só inverto aqui, né? O sujeito com o verbo auxiliar que é o verbo have. Então vamos lá. Haven't I been chosen for the team? Eu fui escolhido para participar da equipe, do time. Have you bought a new car? Você comprou o novo carro? He has eaten my sandwich? Não, desculpa gente. Has he eaten? Ela comeu o meu sanduíche? Ou ele comeu o meu sanduíche? Has she written the letter? Ela escreveu a carta? Sempre perguntando, né gente? Há essa alteração do sujeito com o verbo auxiliar. Aqui é has porque é a terceira pessoa. Já falei isso diversas vezes hoje. Mas não custa repetir, né? Para clarificar. Has it started on time? Começou no tempo? Começou na hora? Começou na hora certa? Começou o quê? Aqui não determina, porque o it é um sujeito indeterminado. Ele não determina o que começou na hora. Have we won a trophy? Nós ganhamos um troféu? Ganhamos, né? Have you kept my secret? Kept é o particípio do verbo keep. Keep é manter, né gente? Keep. Keep calm. Você já conhece keep calm, né? Keep. O passado é kept e o particípio também é kept. Keep, kept, kept. Você manteve meu segredo? Have they drive there? Eles dirigiram até lá, né? Então, drive é o particípio do verbo drive. Drive, drove, driven. Ok. Agora começam as regras. Ah, não. Eu, inicialmente, eu falei com vocês que o present perfect, ele refere-se ao passado. Mas nós estudamos lá atrás, que também nós temos para o passado, nós temos o simple past, que trata do passado. Só que o simple past, ele refere-se apenas a ações passadas que acabaram em um tempo definido. Então, a ação aconteceu no passado. Acabou, passou. E tem um tempo definido. Tempo definido. Isso é que é importante. O present perfect... Eu não sabia, viu, Flávio? Sabia disso? Não, não sabia. Então, assim, então, Cristina, agora nós estamos tratando de dois tempos agora. Que bacana. O simple past e o present perfect. O present perfect é uma ação do passado que tem reflexo no presente e que não determina o tempo. O simple past, não. Ele determina o que aconteceu. O que aconteceu e quando aconteceu. We went... I went to the park last weekend. Eu fui no parque semana passada. Então, já definiu. Está dizendo que você foi no parque last weekend. Igual eu fui. Semana passada eu fui no parque. Final de semana, né? Final de semana eu fui no parque. No High Park aqui em Toronto, né? Então, I went to the park last weekend. No caso, eu fui no domingo. Então, foi no last Monday. Então, se eu quisesse... Se eu quisesse dizer que eu fui no parque, mas não... Se eu quisesse dizer que eu fui no parque, mas não quisesse informar a data... I have... I have gone... Porque aqui... Você está observando que o verbo ir é... Você lembra, Cristina? O verbo ir é go. Lembra? O passado é went. Passado simples, né? Certo? Went. E o participo é gone. Confere, Guilherme. Confere. Então, I have gone... Não vou escrever aqui não, mas você sabe. To the park. Entendeu, Cristina? Entendi. Então... Pode entender. Olha, observe bem. Isso é importante que você entenda. Se eu quiser... Se eu quiser dizer que eu estive no parque semana passada... É por isso que eu digo para vocês que nós temos que conhecer os verbos... Nas suas três formas base. Se não, não tem jeito. Se você não entender isso aqui... Esse aqui é o detalhe. O verbo, ele apresenta-se na forma base, no passado e no participio. Aquelas três colunas. Aquele não é enfeite. É porque, às vezes, a pessoa não... Porque o Flávio quer que participe. Nem na escola isso não é isso. O inglês, para você entender o present perfect... E ele é muito usado. Muito, muito usado. Certo? Então, é muito usado. Se você não entender isso, fica difícil. Mas, igual eu estou dizendo. O verbo ir. Go, eu vou. Went, eu fui. E gone, é o passado. Qual que é o participio? Qual que é o participio de ir? Ido. Então, eu tenho ido ao parque. Não informa quando. Então, esse é o present perfect. Agora, quando eu quero dizer que eu fui no parque semana passada, aí eu uso a segunda coluna. A primeira coluna não é go, a segunda é went e a terceira é gone. Certo? Esse aqui é o detalhe. Vamos lá. Aí eu falei que era 100% em inglês, mas não é não. Até em português também. O present perfect pode expressar ações passadas que acabaram em um tempo não definido. No passado, as ações que ainda não terminaram. I have worked hard. Ou seja, I have. Eu tenho worked. O que é worked? Work é o passado do verbo. Trabalhar. Trabalhar. Então, no caso, aqui não é passado, é participio. Desculpa. Se tem have, gente, aqui é participio. Participio. Por quê? Por coincidência, o participio é igual ao passado. Isso aí vocês já sabem lá. Como que o verbo work se apresenta? Work. Né? Work. Forma base. Passado. Worked. Worked. E no participio, a mesma coisa. Né, Cristina? Isso. Isso aí não tem dúvida não. Qualquer pronúncia eu ensinei pra vocês ontem. Worked. 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 Esse E não pronuncia. E por que que é T? Esse D tem som de T? É porque o Q é uma... Tem consoante. Não tem vogal. Você não usa as cordas vocais. Worked. Worked. Mas se você fala worked com D, Cristina, é aceito. Não preocupe não, tá? Certo? Escreve a cabeça não. Agora aqui. Então, esse aqui é present perfect. Ok? They have been here since midday. Eles estão aqui, ou tem estado aqui, desde meio dia. Aqui tá, aqui tá dizendo, nesse caso aqui, tá dizendo tempo, mas que eles têm estado. Aqui, a tradução quase que fica literal. They have been. Eles têm, tem, been. Been, gente, eu já falei, mas as pessoas sempre vão esquecer, sempre esquecem no início. Been é o participio do verbo to be, né? To be, was, were, 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 e been. Deixa eu ver aqui se teve. Só um minuto. Só um minuto, tô vendo. Ok? A doutora Sama justificou que elas estão com problema lá no pôr. E o been? E o been, Cristina, então, o que é que nós vamos entender, tentar traduzir pro português aqui? Be é o ser e estar. Concorda? O passado é sido ou estado, ou era, né? Ou estava, né? Aliás, desculpa, gente. Sido, estado, não. Era ou estava. E o particípio é sido ou estado. Então, they have been here since midday. Eles têm estado aqui desde o meio-dia. Também em present perfect. Porque tá dizendo que é uma ação. Que é uma ação passada que acabaram em um tempo não definido do passado. Ou ações que ainda não terminaram. Eles têm estado aqui. Eles estão aqui desde o meio-dia. Podemos traduzir dessa forma também. Agora. Agora que começa aqui as... Gente, nós vamos parar pra uns dez minutinhos também, que nós passamos aqui um pouco. Já estamos com cinquenta minutos. Nós começamos no... Daqui a pouco, vamos dar um intervalinho aqui pra gente continuar. Até empolguei aqui porque é muita coisa. Mas tá muito interessante. Mas daqui a pouco a gente volta, então. Tchau. 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 Tchau.